Salve rapaziada do canal VHD, vou no baixo, beleza, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, seja muito bem-vindo e hoje para um episódio muito, muito, muito especial. Como vocês viram aí na thumbnail, a gente vai visitar os principais locais hoje da história do Ayrton Senna, principalmente as casas deles, tá? Resolvi começar aqui, próximo ao Ibirapuera, aqui em São Paulo, basicamente o nosso principal parque que a gente tem aqui muito conhecido, pra mostrar uma praça pra vocês que nem eu tinha conhecimento que ela existia, mas infelizmente, por conta do momento que estamos vivendo agora, essa praça está fechada, mas essa é a praça Ayrton Senna do Brasil, ali em cima tá o monumento que fizeram, né, do Senna, né, tem algumas outras coisas também, a praça é bem bonita, ela é muito bem ranqueada no TripAdvisor, então recomendo fortemente que vocês venham aqui conhecer. A ideia do vídeo era abrir lá dentro, do lado do monumento do Ayrton Senna, mas infelizmente não vamos conseguir, porque está tudo fechado, todos os parques e todos os lugares que podem ter aglomeração de pessoas estão fechados, tá? Por que que eu resolvi fazer esse episódio? Eu tenho o Senna como um exemplo na minha vida, tá? O cara que é o ídolo de muitas pessoas, ele é um mito, né, foi um mito, foi um cara que foi muito mais do que simplesmente um piloto de Fórmula 1. Tenho uma curiosidade muito imensa pela vida dele, então tudo que é da vida dele me deixa muito curioso, então por isso eu estou fazendo esse episódio pra vocês. Se você gosta do Senna, assim como eu, se você clicou nesse vídeo pra ver do Senna, cara, corre aqui embaixo, dá um likezinho, se inscreve também pro nosso canal tomar proporções maiores, esse vídeo chegar em outras pessoas e pessoas principalmente são charo a gente conseguir cada vez ficar contando mais a história do Senna, tá? Eu quero que esse vídeo tome proporções maiores, então é muito importante que você comente e dê like e faça tudo mais. O que que eu escolhi para a gente fazer esse tour hoje aqui? Escolhi esse Honda Civic aqui, tá? Antes que vocês falem que eu sou rondeiro e que eu fiz o vídeo lá dos Estados Unidos, lá na casa do Toretto, lá de Civic da IPR, galera, vamos lembrar o seguinte, lá eu aluguei um carro, obviamente, era um carro barato, por isso eu aluguei, e lembrem que minha vida não é um Gran Turismo, eu não simplesmente vejo todas as opções de carro, pego um, jogo todos os upgrades nele e saio andando com ele, não é Gran Turismo, tá? Então eu peguei o que eu tinha na minha mão, e esse é o Civic aqui que já tá na minha família há algum tempo, esse Civic é do meu irmão, tem algumas coisinhas, hoje ele é Stage 4. Conhecendo um pouquinho o Senna... E conhecendo um pouquinho a história do Senna, eu imagino que ele iria gostar de andar num carro desse também. Por que que eu escolhi o Honda Civic? O Senna tem uma ligação muito forte com duas marcas na vida dele, a Honda e a Renault. Mas isso eu vou contar pra vocês no caminho. Enquanto isso, vamos seguir aí pra primeira casa que o Senna morou. E vamos seguir a bordo desse Civic SI. Bom, rapaziada, como eu tava falando, saindo aqui da praça Ayrton Senna, o Senna esteve diretamente ligado com duas marcas que deixaram muito forte durante a história dele. A primeira é a Honda, porque ele usava motores Honda enquanto ele era piloto, né? Ele usou motores Renault em alguns casos, por exemplo, a Lotus, se eu não me engano, usava motor Renault. Mas depois, quando ele foi campeão e ele realmente fez a carreira dele, ele tava andando com motor Honda, tá? Na McLaren. E a outra marca que ficou muito forte no nome do Senna foi a Audi, porque foram eles, foi a família Senna que trouxe a Audi pro Brasil. Então, o que que eu pensei? Bom, eu preciso fazer um episódio com um carro que faça ligação ao Senna, com um carro que tenha esse vínculo com a história do Senna. E aí, por isso, eu pensei no Honda, né? A gente pensou em pegar alguns outros carros esportivos, mas eu acho que nenhum ia ter o apelo do que era o Honda, o purismo do Honda, né? A gente sabe, por exemplo, durante o desenvolvimento do Honda NSX, o Senna foi uma peça principal, peça-chave pro desenvolvimento do carro. E assim, apesar de hoje em dia o Civic SI ser um carro fraco, né? Mas, cara, eu acho que o Senna ia ficar muito contente de dirigir um carro desse. A gente tá falando de um 4 cilindros aspiradão, né? De fábrica, vira quase 9.000 RPM, esse aqui vira 9.000 RPM. É um carro que tem um prazer legal dirigir, tem um câmbio curto, uma direção direta, uns bancos bem esportivos. Pra quem conhece o Senna, sabe que ele não era potência, ele queria velocidade, o máximo que ele conseguisse extrair de uma máquina. Então não importa se tem 100 cavalos ou 1.000 cavalos, ele gostava de arrancar até o pelo do carro. Tanto que quem conhece ele, sabe que ele teve um Ford Escort, bem na época dele lá, que ele tava correndo na Fórmula Ford, nos 1.600, né? Ele ganhou um Ford XR3 do Mark I, né? Primeira geração. E ele andava só moendo com aquele carro. Existem até algumas histórias de bastidor aí, que são muito legais. Por isso que eu acho que ele gostaria, talvez seja um pouco de pressunção minha, de dizer que o Senna ia gostar de andar no Civic Si 2.0 aspirado. Mas, cara, eu acho que conhecendo um pouquinho da essência dele, ele ia gostar, sim, dessa diversão aqui de poder levar o motor, ter um câmbio bem escalonadinho, umas marchas que entram bem, uma na outra, enfim. Falando em câmbio escalonado, motor aspirado, o que vocês acham da gente escutar um pouquinho o ronco do bicho aqui, né? É bom, né? É bom. Acho que dá pra entender um pouquinho o chefe e o tesão que ele tinha nessas coisas, né? A gente tem também. A gente que gosta de carro, a gente que gosta dessas coisas, a gente sabe muito bem o que ele sentia. Bom, galera, até aproveitando agora, né, pra contar uma história de bastidor, existe uma história, né, de... Era um dos médicos ou treinadores do Senna, alguma coisa assim. O Senna foi buscar ele e a filha, alguma coisa assim, em algum lugar, e o Senna foi com o XR3 dele. E esse médico, esse treinador, relata que ele nunca viu alguém dirigir tão rápido, tão rápido como o Senna dirigiu. Ele andava na rua como se ele estivesse na pista, e tirando fina de tudo, pegando tangência de tudo, quase ralando retrovisor em mureta, de tão perto que ele passava. Então, cara, ele falou que ele não conseguiu dar um pio durante a ida inteira, né, o trajeto de ponto A pro ponto B, de tão rápido que o Senna andava. Ele conta até que é engraçada essa história, porque o Senna, ele era assim o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ele vinha buscando ali e falou que nunca havia uma pessoa que mexia tão pouco no volante, de tão preciso que ele era nos movimentos pra ir pegando as tangências e tal. Ou seja, ele tentava andar o mais reto possível e o mais rápido possível. O cara até abriu aqui. O cara até abriu aqui. Bom, rapaziada, aproveitando aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou passar nas principais residências de onde o Senna viveu e teve a história dele, pra que a gente tá indo agora. É a casa em que tá na certidão de nascimento do Senna, tá? A gente tá indo nessa casa agora. Depois eu vou passar em algumas outras. E no meio do tempo, a gente vai contando algumas particularidades do Senna aqui e tudo mais pra vocês, beleza? E ó, é o seguinte, comenta aqui embaixo qual é o carro ideal que você acha que eu deveria tá fazendo esse rolê aqui. Eu sei que vocês vão escrever aí NSX, Audi S2, enfim, teve outros carros também que fizeram parte da história do Senna. O Senna gostava de Porsche. Ele tinha Porsche lá na Europa, em algum lugar, que eu não lembro agora se era Monaco ou era Portugal. Enfim, tem alguns carros aí que marcaram a vida do Senna. Escreve aí pra mim. Ou até mesmo o McLaren, né? O McLaren marcou bastante a história do Senna. Apesar da McLaren usar o motor Honda. Mentira, não usou só o motor Honda. Usou o motor Ford também, pelo menos enquanto o Senna corria. Bom, rapaziada, acabamos de chegar na rua Aviador Gil Guilherme, número 37, tá? Esse é o endereço que tá na certidão de nascimento do Senna. Mas, mas, o que que acontece? Como isso já faz muitos e muitos anos, o que que a gente encontra aqui na rua? Ali é o número 29, dá pra ver ali. E aqui é o número 51. Muito provavelmente, a primeira casa em que o Senna morou, ela já foi demolida. E subiram esse prédio aqui, então provavelmente ela não existe mais. Então viemos aqui no primeiro endereço dele pra ver o que que a gente achou. E a gente não achou nada. Mas, na certidão de nascimento, é esse endereço que tá, beleza? Bom, agora vamos para o segundo aqui. Eu achei alguns, alguns endereços, mas não tem fotos do Senna perto. Então eu vou principalmente nos que a gente sabe que ele morou e nos que a gente tem foto na frente deles, beleza? Bom, rapaziada, poucas pessoas sabem, mas o Senna tinha um apelido na família dele. E que não tem nada a ver com Seninha, nem Artinho, nem nada disso. O apelido do Senna era Becão, tá? Nossa, Vitor, mas por que esse Becão? Por que esse apelido, né? Bom, nem a família sabe direito exatamente por que esse apelido pegou. Mas o pouco que sabem é que existe uma prima do Senna, que ela tinha um pouco de dificuldade de falar. E aí ficou uma brincadeira de Canecão, Canecão, Canecão. Ela não sabia falar Canecão, pegou Becão e ele ficou o Becão que essa prima deu pra ele. É engraçado, né? Às vezes eu já sabia desse apelido, mas a gente não consegue associar nada. Então fica difícil de você lembrar dele, né? A residência que a gente acabou de visitar, ela fica ao lado do Campo de Marte, tá? Todas as residências que o Senna morou, a maioria delas foram aqui na Zona Norte, entre Vila Maria e Santana, tá? Eu tô passando agora em frente ao Campo de Marte, onde o Senna também teve uma história aí. Nesse momento a história dele se confunde um pouco com a minha, porque como vocês sabem, eu também tive uma história bem extensa aqui no Campo de Marte. E aqui no Campo de Marte eu tive o prazer de ver pessoalmente os helicópteros que pertenceram tanto ao Ayrton Senna quanto à família dele e os aviões que também pertenceram à família. Então aqui eu vi o esquilo B4, né? O Yankee Alpha Sierra, vou colocar foto aí pra vocês dessa máquina. E também do primeiro esquilo que ele teve, que já foi até pintado, já foi passado por várias mãos já, esse esquilo. Mas tem até foto do Senna sentado dentro dele, muito legal também. E se eu não me engano o avião que ele tinha era um Hawker, que era justamente o que ele fazia as temporadas dele, que ele ia pra todos os países e fazia a temporada dele que ele comprou depois, né? Tem até quando ele ganhou o grande prêmio, tem quando ele ganhou um dos anos, eu não lembro se foi, agora eu tô na dúvida se foi 90 ou 91. Os aviões da FAB fizeram ali, escolta com ele, fizeram uma passagem e tudo mais nesse avião dele, nesse Hawker dele. Então nesse momento é uma curiosidade também, é um negócio legal, o pessoal às vezes quer saber quais eram as aeronaves que o Senna tinha. Tem até muita foto dele voando e o Senna era um fanzaço de aeromodelismo, né? Ele gostava muito de aeromodelismo. Lá na fazenda dele, lá em Tatuí, que eu espero poder visitar também, inclusive, rapaziada, ele não só voou o esquilo dele, o avião dele, como ele voava com os pilotos, como ele também voou já de copiloto ali, né? Junto com o pessoal da Força Aérea, um Mirage, tá? Tem até fotos dele voando, foi uma... existe até uma pintura especial de um Mirage com a pintura do Senna, tá? Que foi homenageado a ele. Então eu vou tentar deixar todas essas fotos, todos esses vídeos aqui pra vocês. E uma curiosidade muito legal também, é que ele falou assim pro piloto, quando ele foi voar esse Mirage, ele falou, olha, eu quero voar mais próximo do solo possível, pra eu ter a maior sensação de velocidade que eu puder, né? Obviamente não dá pra você voar a velocidade supersônica colada no chão. O avião nem consegue desenvolver, porque ele precisa desse ar mais rarefeito. Inclusive, essa é mais uma curiosidade do Senna, que também tem a ver comigo por conta da aviação, né? Eu que tô um pouco na aviação, acabo sabendo um pouquinho mais disso tudo aí. Então, bora lá pro próximo, pra próxima residência do Senna. Bom, rapaziada, chegamos aqui a uma das principais casas do Senna, onde ele passou toda a infância dele. Tem foto dele ali pendurada naquela janela, tem umas outras fotos. Tem uma foto dele aqui já bem maior, já correndo na Fórmula 1600 da Ford, aqui na frente, tá? E esse daqui, esse imóvel, uma curiosidade, é que esse aqui deixou de ser a casa do Senna, né? A casa de infância que ele passou, pra mais tarde, quando ele já tava correndo, pra ser o escritório dele. E durante muito tempo o escritório do Senna foi aqui. Então, tinha diversas coisas espalhadas, fotos, coisas dele pela casa inteira. Então, até pouco tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo, tinha muita coisa do Senna aqui na frente ainda. E, cara, é muito doido de pensar que eu tô pisando no mesmo lugar que ele já andou aqui e é meio maluco, né? A gente tem umas paradas, assim, dessas fantasias, assim, e, tipo, é... Com o Senna, a parada é um degrau acima, assim. Um não, uma escada inteira, um andar, um prédio inteiro acima. Muito doido de pensar que ele já morou aqui, a família inteira, animal. Bom, rapaziada, é uma pena que a casa esteja pra alugar aí. Provavelmente não tem mais nada do Senna aí dentro, não tem mais a história dele aí dentro, né? É uma pena isso, mas eu acredito que tudo que seja dele esteja em algum outro lugar. Então, bora partir pro próximo. Essa daqui foi uma das principais casas da infância dele, como eu disse. Uma das principais que tem foto dele na frente, né? Com carro e foto dele pequeno e já maior e tudo mais. Bora pra próxima. Bom, rapaziada, depois de sair dessa casa que me bateu uma nostalgia absurda, assim, por tudo, assim. Não sei se vocês notaram, mas eu tô usando uma camiseta da McLaren, da MP4, 4 do Senna, que foi, até hoje, é considerado um dos carros mais constantes em todas as temporadas da Fórmula 1. Foi justamente o carro em que ele foi campeão pela primeira vez. Se eu não me engano, era um V6 turbo esse motor, né? Não era dos motorizinhos, é daqueles que tem o barulho... É um barulho delicioso, mas, obviamente, eu prefiro os V12 e os V10, né? Mas, enfim, fugindo um pouco do... Existe uma outra história. Isso é mais pra um mito do que, de fato, uma história de verdade, tá? Existe uma história que dizem que, antigamente, quando rolavam uns rachas e tal, rolavam umas coisas, simplesmente um dia apareceu um Opala com os vidros todos fumê e, na época, não era muito comum, pra não dizer raríssimo, carros com motores turbo. E esse Opala tinha um motor turbo, tá? E esse Opala passou sabonete em todo mundo no dia, deu pau em todo mundo, né? E todo mundo curioso pra saber, pô, quem que é esse cara? Tá de Opala, é turbinado, é caro pra caramba esse tipo de coisa hoje em dia. O carro tá andando muito e tudo mais, com vidro fumê ainda, porque naquela época não existia isso, filme. Então, os vidros, eles eram escurecidos de fábrica, né? Então, por isso chama vidro fumê. Enfim, rolou esse mito e dizem que, simplesmente, depois que esse carro, esse Opala turbo passou o cacete em todo mundo, ele parou e abriu o vidro e era o Senna, né? Aí, assim, existem aquelas coisas, tem gente que fala que isso é mito, tem gente que fala que isso é mentira, tem gente que fala que jamais o Senna ia tá postando racha na rua. Mas a gente sabe que o cara era aficionado por isso, né? E eu não condeno, eu não sou o cara que julga muitas pessoas, entendeu? É um mito que rola por aí, uma coisa que rola, que existe. Eu não sei se é verdade, isso é simplesmente coisas que a gente escuta. Aquela outra que eu contei, eu escutei da boca do cara contando isso, sobre essa ocasião. Rapaziada, inclusive, se você sabe qualquer história do Senna, qualquer um desses mitos que rolam, esses papos que rolam, cara, comenta aqui embaixo pra mim. Vocês sabem, eu leio todos os comentários. E se eu não respondo, pelo menos eu dou o coraçãozinho lá, pode olhar em todos os episódios eu faço isso. Então, eu tô muito atento em tudo que você escreve aqui, tá? Escreve aí pra mim, qualquer coisa que talvez eu tenha falado errado. Cara, pode corrigir também, a gente faz uma outra. Eu pretendo fazer uma série de coisas do Senna, isso não vai parar aqui. Eu quero fazer uma série, porque tem muita coisa legal pra mostrar pra vocês, tá? Comenta aí, comenta aí. Qualquer coisa que você saiba, mito, alguma coisa que você saiba dos bastidores dele, que eu não comentei aqui, comenta pra gente aí. Bom, rapaziada, chegando aqui agora na casa do Senna, Essa casa, especificamente, não tem registro, nem foto, nem nada dele perto dessa casa. Isso aqui é apenas informação que eu tenho na internet, lendo um pouco sobre ele. Parece que ele sim, ele morou num local onde era uma rua bem íngreme, onde ele descia com o cartezinho, com o pai dele, né? O seu Milton fez pra ele. E ele descia o barranco dessa rua aí, com o cartezinho dele. Então, pode ser que aconteça, tá? Tô deixando todos os, todos, todos, absolutamente todos os endereços de todas as casas pra vocês aqui na descrição, tá? Então, ó, dá pra gente ver aqui que realmente é bem íngreme a rua, ó. E supostamente, a casa em que a família do Senna morou, e ele também morou, ó, foi essa daqui, ó, exatamente essa que tem um caminhão parado na frente, onde eu vou descer e mostrar pra vocês aqui algumas coisas. Tá em, parece que eles tão quebrando aqui o esgoto e tal, mas a gente já vai saber já. Bom, rapaziada, infelizmente tá rolando aqui, parece que uma manutenção da Congá, mas essa daqui é a casa que a gente achou informação na internet de que já pode ter sido a casa da família Senna também, tá? Então, o caminhão tá parado exatamente na frente da casa. Eu não vi foto do Senna aqui na frente, eu não vi nada, mas pelo que eu li na internet, tá vendo? Essa casa aqui, tá vendo? Essa daqui é a foto da rua Pedro 817, exatamente essa casa aqui que a gente tá na frente. E, aparentemente, tá abandonada, né? Tem alguns pallets aqui, umas coisas jogadas, bem deteriorado, aparentemente. Eu vou passar esse conezinho aqui só pra gente conseguir vir até aqui, dar uma olhada. Dá pra ver que a casa tem um quintal lá pro fundo, garagem subterrânea ali, tipo, debaixo da casa, né? Não dá pra ver muita coisa, não dá pra saber se tem gente morando. Aparentemente tem, porque tem uma janela aberta ali. Deve ter gente morando aí sim, tem uma janela com cortina lá embaixo lá também. Eu não sei se a propriedade ainda é da família do Senna, mas mais uma é que a gente visitou. E aí, pelo que eu li, né? Seu Milton fez aquele cartezinho pra ele no começo, quando ele viu que ele gostava muito de carro e tal, fez aquele cartezinho pra ele. E ele morava numa rua aí bem íngreme, né? Onde ele descia com esse cartezinho no mó gás a rua inteira. Que daria muito certo, né? Porque a rua é bem, bem íngreme, né? É um ladeirão mesmo. Então, mais uma aí, check. Vou tentar tirar uma fotinha aqui, minha aqui na frente. Vamos ver se vai rolar aqui, porque eu tô sozinho e é difícil fazer essas coisas sozinho. Cara, olha só que coisa legal. Eu fui apoiar a máquina nesse muro pra poder tirar a foto da casa do Senna ali. E aí, a vizinha tava ali tomando um solzinho e eu comecei a conversar um pouquinho com ela ali, né? E é muito legal, porque ela contou que todos os vizinhos aqui são amigos do Senna e que, de fato, ele morou ali. Então, a gente já mata a dúvida se ele realmente tinha morado lá ou não. Ele morou aqui, todos os vizinhos conheciam. O cabeleireiro que cortava o cabelo dele morava aqui perto. E, provavelmente, ele morou aqui durante um tempo, enquanto a carreira dele ainda não tinha decolado. Enquanto ele ainda tava correndo ali na Fórmula 3 e essas coisas do tipo. E agora, tô indo na casa dos pais dele, né? Que fica aqui na Nova Cantareira. Que eu também vou deixar os endereços aqui na descrição pra vocês, tá? E, cara, é muito mágico você conversar com a galera que conviveu com ele durante... Talvez não fosse tão próximo de, pô, sei lá, sentar e jantar junto. Mas é muito legal, assim, de saber esses detalhes, sabe? Esses detalhezinhos que o pessoal conta, que os vizinhos conheciam e tal. Inclusive, a dona nova da casa, parece que eu descobri, a casa não está abandonada. A casa mora gente ali, sim. Ela até falou, nossa, ela é super gente boa e tal. Conversa com ela, vê se é possível você entrar e ver a casa e tal. Só que, obviamente, isso vai ter que ser numa outra época. Porque agora, ninguém vai querer ficar colocando um estranho dentro de casa, né? Mas, cara, muito legal. A vizinha me recepcionou super bem ali. Foi super atenciosa. Muito obrigado de verdade, viu? Se você tá vendo esse vídeo aí agora, muito obrigado. É muito legal saber disso. Traz muita felicidade pra mim. Pessoas que conviveram com o cara, poder conversarem comigo. Valeu mesmo. Bom, rapaziada, aqui a gente já tá no bairro aqui do Tucuruvi. É bem próximo da antiga casa dele. Eles saíram daquela casa, a última que a gente visitou, pra ir pra essa casa aqui, tá? A gente tá bem pertinho já. Essa casa aqui, eles se mudaram daquela pra vir pra essa, que é muito maior. E até onde eu sei, até onde me explicaram, a família ainda mora aqui, os carros ainda estão aqui. Muita coisa ainda tá aqui nessa última casa que a gente vai ver agora. Inclusive, eu acho que esse muro que tá aqui do nosso lado já é da casa, tá? Tentar pegar aqui o muro da casa aqui pra vocês, ó. Virando a esquina aqui agora. Na nova cantareira. Nova cantareira 5353. É isso aqui. Ah, na verdade não é essa casa. Essa não é a casa. Essa é a casa. Tá um solzão aqui. Essa é do muro verde aqui, ó. Ó que legal. Cara, um amigo meu mora aqui. Ele é vizinho, ele mora na frente. Aqui, ó. Essa é a casa do pessoal da família do Senna. Deixa eu tentar fazer o retorno aqui e parar o carro mais próximo ali. Bom, rapaziada, onde eu tô agora aqui, ó? Eu estou em frente à casa do Senna aqui. Na cantareira 5353. Tem vídeo dele logo que ele ganhou, um dos campeonatos que ele ganhou. Isso aqui encheu de gente, né? Encheu de gente, muvucou de tudo. E tem, acho que, vídeo dele sentado em algum desses cantos, desse muro aqui. Falando com a galera, dando oi e tal. E batendo papo. E foi um momento muito mágico pra ele, né? Porque ele tinha acabado de ganhar um campeonato, ele tava se sentindo bem e tudo mais. Vamos lá. Então, assim, pelo que eu sei, até os carros estão guardados até aqui. Estão guardados aqui hoje, né? O NSX, o S2 e tudo mais. Vim e mexe os carros vão lá. E, cara, é bem como parece nas fotos mesmo. Se eu não me engano, tem até uma foto de alguns carros dele aqui dentro, tá? Não esses mais icônicos, alguns mais antigos. Se eu não me engano, até o próprio Escort tem uma foto parada. Pode ser que esse Escort, inclusive, a foto que eu achei, eu vou até botar aqui pra vocês na tela, seja desse particular desse aqui, né? Bom, eu fico até gaguejando, porque é um negócio meio maluco, assim, eu tá aqui. Eu nem vou ficar muito tempo aqui, senão a pessoa vai assustar, tem câmera, tem um monte de coisa. Os caras vão achar que eu vou querer assaltar aqui. Mas é muito legal. Vou parar aqui, vou tirar uma foto e depois a gente vai seguir nesse vídeo aí. Bom, rapaziada, estamos indo embora aqui da casa do Senna. A última casa em que ele morou, né? A casa da família, a Senna. Puta, velho, eu não sei, mano. É um mix que rola dentro de mim que eu não sei explicar pra vocês, velho. Eu não sei, eu não consigo explicar, assim. Acho que é só o sorriso no rosto mesmo que acontece. Não sei. Eu não sou um cara de ter muitos ídolos, assim, né? Eu considero... Eu considero que ídolo mesmo eu só tenho na minha vida meu pai e o Senna, né? Mais pelo que ele representou, não só pelo que ele foi piloto, né? O piloto que ele foi, excepcional, fez história na Fórmula 1. Eu digo mais como ele era como pessoa mesmo. Muitos dos valores dele eu compartilho como os meus. Então, por isso que rola essa... Cara, esse vínculo tão forte, entendeu? Mas é muito legal, velho. Muito legal. Tô bem feliz aí de ter feito esse vídeo. É um vídeo que eu planejei aí mais ou menos umas duas semanas pra vocês. Estudei bastante. Li mais coisas que eu já sabia. Reli coisas que eu já sabia pra gravar mais coisas... Enfim, gravar mais, né? Esses detalhes e tudo mais. Mas rodei basicamente metade da cidade pra poder vir aqui, né? Porque sou da Zona Sul, vim até a Zona Norte, né? Zona Norte representa muito bem o Senna. E ele fazia isso, né? Ele fazia isso sempre. Porque ele saía daqui e ia pra Interlagos pelo Cartódromo, né? E como eu disse pra vocês, eu não pretendo parar essa série aqui, tá? Eu espero que tenha outras coisas que aconteçam que eu vou contando pra vocês. Que agora, no final do episódio, vocês já vão saber pra onde que a gente vai com essa série desses vídeos aí. Depois desse rolê todo, mostrando tudo do Ayrton Senna, eu não posso deixar de fazer uma coisa. Aqui em São Paulo, a gente tem o túnel Ayrton Senna. E, mano, com um carro desse, com um escapamento, e falando do Senna, a gente não passar no túnel Ayrton Senna, não seria tão legal. Então, curte aí comigo os próximos segundos aí, a gente dando uma entrada no túnel Ayrton Senna, pra vocês verem que bagulho louco que é. Entrando no complexo viário Ayrton Senna, da Silva, olha só. Inaugurado em 7 de 10 de 95. Um ano depois, basicamente, depois que ele faleceu. Os caras vão ficar doidos com o barulho do bagulho. Um ano depois, basicamente, depois que ele faleceu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ai, ai, eu tenho certeza que nesse momento deve ter um monte de gente me odiando, de raiva, com o gato do barulho, mas é muito bom, é muito bom, é muito bom, tudo compensa, quando você fala o nome Ayrton Senna. E aproveitando aqui essa reduzidinha aí, quem aí não lembra daquele vídeo icônico do Senna em Suzuka testando o NSX, dando uns punta-taco nervoso de mocassim, puta, aquele vídeo é muito da hora, vamos ver se a gente consegue colocar um trechinho aí pra vocês verem. Ele saindo, fritando de dentro dos boxes, lixando com o NSX, depois entrando nas curvas, pisão no freio, a frente do NSX baixa, ele pau, punta-taco, punta-taco, toma, muito da hora. Faz tempo, inclusive, que eu não faço uns punta-taco, que ultimamente... E como esse carro não é meu, não tá exatamente na posição correta pra eu dirigir, então o volante pega um pouco no meu joelho aqui, eu não tô conseguindo entrar, trabalhar os pés da forma que eu gostaria. Mas dá pra brincar, dá pra brincar. O Civic é muito bom, porque o acelerador é muito arisco, e como o acelerador é apoiado no chão, é muito fácil pra você dar uns tapinhas no acelerador. Mas é óbvio que quando você tá pisando no freio com mais força, fica mais fácil, né? Um autódromo, ou seja lá, alguma coisa do tipo. Bom, rapaziada, e esse episódio vai ficando por aqui, e eu tô terminando aqui especificamente por um motivo especial. Tá vendo aqui em cima escrito? CID. Aqui é a CID Special Paint, tá? Foi aqui que foram desenvolvidos todos os capacetes do Senna, toda a grafia do capacete, tem tudo aqui. Então aqui, eles têm toda a história de todos os capacetes. E eu vou encerrar aqui, porque o próximo episódio da nossa série vai ser nesse lugar, que pra mim é um templo de história. Tem todos os capacetes do Senna, tem toda a história dele, cada momento específico, por qual motivo ele correu com aquele capacete, com aquela cor, com tudo. Então, a gente já vai terminar o episódio aqui, mas a história continua num próximo. Queria agradecer meu companheiro aqui de hoje, foi esse civicão aqui que deu alegria pra gente, tirou o sorriso do nosso rosto com esse motorzão e vira 9.000 RPM basicamente. E, cara, espero que você tenha gostado. Como eu falei no começo do episódio, se você não dá um like por mim aqui pelo canal, cara, dá pelo Senna, porque ele foi um cara que fez muita coisa aí pelo país, fez muita coisa pela gente, inspirou muitas pessoas e me inspirou. Eu gosto muito de carro hoje, boa parte porque eu gosto dele. Vi ele lá pequeno, infelizmente em 94, quando faleceu. Eu tava num camping, meu pai e minha mãe sempre gostaram muito de trailer e eu lembro que eu tava no camping. E eu lembro que teve a batida e quando contaram mesmo que ele havia falecido, né, e tal, eu lembro que eu peguei a bicicleta, cara, e eu fui pra muito, tipo, longe, assim, porque eu tava com vergonha de chorar na frente dos meus pais, das pessoas ali que eu tava, mas eu tava muito triste por aquilo. Então é isso aí, tamo junto, vai ter bastante coisa ainda aqui sobre o Senna. Espero concretizar todas as ideias que eu tenho aqui pra contar a história e momentos dele. Então é isso aí, tamo junto, valeu. Não esquece do likezinho, se inscrever e é nóis!